O Acontecimento Jesus diz que tudo passa, mas sua palavra não passará Assim como ele foi para o céu, um dia ele voltará O mundo vive em angústia e confusão Fome, guerra e tremores de terra, destruição O homem luta em desespero e não consegue, não vai mudar Tudo está se declarando que em breve Jesus vai voltar O homem luta em desespero e não consegue, não vai mudar Tudo está se declarando que em breve Jesus vai voltar Igreja, os sinais estão anunciando Os anjos se preparando, as trombetas vão soar Olha irmão, conserta sua vida agora Jesus não quer você de fora Prepare para não ficar Olha irmão, conserta sua vida agora Jesus não quer você de fora Prepare para não ficar Igreja, os sinais estão anunciando Os anjos estão anunciando Os anjos se preparando, as trombetas vão soar Olha irmão, conserta sua vida agora Jesus não quer você de fora Prepare para não ficar Olha irmão, conserta sua vida agora Jesus não quer você de fora Prepare para não ficar Prepare para não ficar Prepare para não ficar